Muito bem, as reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Reinaldo Silva, o Alassie Correia e o Paulo Roberto. Obrigado pela participação. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Rua Rio Branco, na região central aqui de São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.